Pois é a poesia do Igor. Ó, melhor merci do Brasil, viado. Agora vai, quero ver. Mas o Igor, vem cá. Fala uma coisa. Por que você começou a gravar do banheiro agora? Ah, não. Estou gravando no mesmo lugar, cara. Atenção, chamou chatuba, hein. Ó, chegou chatuba. Porra, é mesmo que não tem graça nenhuma. Eu vou de chatuba, porra. Vamos acelerar. Noiado já, né? Já tá como? Já bateu um pouco. Fala, não se senta. O que tá acontecendo? Tá acontecendo. Que que tá acontecendo? Ó, o Drizzi pegou o quê? Pegou no meu pau. Eita, porra. Tá foda esse piadista aí, cara. Isso era 16 anos, é foda. Eu não sei, o Drizzi... Ah, o Drizzi caiu. Ah, Igor, é só você chegar nessa cidade aí que a internet já fica uma bosta. Caralho. Não, pior que eu fui lá pegar uma água, mano. Ah, sério, Drizzi? Eu fui. Como é que você quer respeito assim, querido? É, não tem como, né, cara? Não tem como. Então vai esperar. Vai assistir aí, vai ficar despectador, vê o show. Ó, tem uma torreta de Torbjorn aqui no canto, mano. É, anotei agora. Aí, aí, aí. Foi, GG, boa. Boa, boa, boa. Vamos empurrar essa porra, vai. Ai, nossa. Ah, puta merda. Não... Tem, tem, já travei. Boa, boa, boa. Mata ele, ueta! Ah, cara, que isso, cara. Ele ficou com três de vida, é. Tem main, tem main não vai danar, não, hein. Vai, Igor, empurra a gente. Vamos lá, caralho. Vou morrer pro... Ó, o cara, o nosso time pegou a Zarya. Ah, acabou de se parar. Boa, 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 boa. Boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Ó, amigo. Não se engane, não. Tem uma Phara ali em cima. Eu vou tentar pegar... Ah, eu errei a minha bomba? Não, levei ainda. Tem um Hanso também lá em cima. Eu vou pegar esse Hanso e fica na boca. Hanso já chorou na vida. O Hanso não, o Hanso não, é o Widow, o Widow. Tem um Widow ali. Vai tentar matar ela. Tá quase morto, o Widow. Já era, morreu. Morreu. Pode empurrar essa parada aí, vamos aí, vamos aí. Ah, tinha um Baston. Tem um Baston também e um Dalai Lama ali. Eu tava tentando te curar, mas não deu. Boa, caralho. Já pegamos o primeiro ponto já, ó. GG. Eu tava, eu tava nefado. Eu tava nefado pro Dalai Lama. Calma. Dalai Lama lutou. Tinta a tranquilidade. Morreu, morreu, morreu. Vai, 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 vai. Vambora. Ah, mano, que merda. Quase levei o Hanso ali. Os caras tão tudo preso no cantinho ali, ó. Caraca, segundo ponto já. Cê é louco. Ah, vambora. Que estrupo não, hein. Mateu o He-Hart, mateu o He-Hart, hein. A carga tá em movimento. Agora você está com tudo. O Baston, Baston, temos alguma Widow que mata esse Baston? Não. Onde é que tá o Baston? Ai, ai. Nossa, me levou lindo. Filha da puta. Ah, o Baston. Fara atrás me matou. Caralho. Boa time. Tu foi o de Gange, Frank? Tá de Gange? Tô de Gange. Se volta eu trabalho. Agora tá muito, mano, tá um palito, velho. Ah, tá um palito. Já era, morreu. Boa. Eu tô na carga e partiu. Vamos lá, bonte da chatuba. Partiu. Toga geral aqui que eu vou tocar a chatuba. Vambora. Aguenta aí, aguenta aí que tanto geral chegando aí. Chega aí, chega aí que eu vou começar. Bora, 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 bora. Pode falar. Pode. Vai. Chatuba come... Caralho, vai. É o bode dos careca. É, moleque. Baixam na esquininha. Baixam na esquininha aí. Cuidado. Tô bem da Weedle. Tô ajudando a gente. Tem uma Weedle em cima, galera. Nossa, vocês morreram tudo, mano. Trocando pra Weedle. Só pegar essa porra de se baixam, mano. Ah, tá um caos do caralho isso aqui, hein. Oi, eu quase matei essa Weedle, só que ela foi mais rápida. Caralho, que isso? Cadê? Ah, eles tão com o All Hack. Cuidado, velho. Ah. Já levei um. Eita, caralho! Aê. Alguém sabe onde tá o Bastion? Não. Eita, tá atrás do Hayat. Tá em cima do carro, tá em cima do carrinho. Tá em cima da carga. Ah, caralho, mano. Peraí, peraí. Tá o 5 ali, velho. Precisa de alguém bom, forte, nas costas ali deles. Ah, eles fizeram o combo do Reinhard. Vai, 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 congelei geral. Ah, tipo, pegou. Boa, 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 boa. Eu tô longe. Vai, Igor, tu na nóis, Igor, tu na nóis, Igor. Boa, caralho. Vamos aí. Eita, tomei um tirambasso com a minha... Oh, louco, já levei um double. Malandro. Malandro. Caralho, Pati. Caralho. Caralho, Pati. Ihhh, tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Oh, baixou o to, baixou o to. Ele baixou o to. Travei, travei, travei. Ele virou, ele pulou, ele pulou. Travei, puando, hein, Igor. Ai, puta que pariu. Sai daí, Pati. Acabou, acabou, acabou. Ah, mas ele tá tirando a minha ainda. Comei que ele tá em pé, comei que ele tá em pé. Ah, filha da puta dos caras, ele pegou ali a Widowmaker. Caralho, caralho, caralho. A carga parou, ela tem que continuar. Nossa, o Bastion tá ali, tá foda. Ela tem que continuar. Nossa, tomei da para. Eita, caralho, o dragão da incente. Pô, o que esse toto tá fazendo? Caralho. Porra nenhuma, tô pedindo pra ele sair, mas não tá aí, não. Tô, tô, tô. Ah, caralho, mano. Toda hora o Bastion me fode o c**, velho. Não é possível. É, não é gostosinho, mas não assim. Galera, eu vou pegar o Ryan Hart então, hein. Ah, a Pharah tá criando um killzinho de vida. A gente não tem tanque nessa minha... Quer dizer... Tem o Totó, né. Caralho, Widowmaker, filha da p**a. Eita. Galera, tô chegando aí com o Ryan Hart. Nossa, não matou ninguém. Pharah horrorosa. Nossa, que filha da p**a essa Widow. Três minutos. Eu tô aqui, hein. Ah, filha da p**a. Alguém mata essa Widow aí, ó. Ah, meu Deus. A Pharah em cima, a Pharah em cima. O Bastion fodeu com o escudo. Ah, cara, o Ryan Hart me esmagou. Lá em cima, a Pharah tá lá em cima sozinha, mano. Enchendo o saco. Ó, matei o Ryan Hart deles, galera. Matei o Ryan Hart. Pô, Stair, duas Widow ou o viado? Tem que ser, tem que ser, senão a gente vai tirar as torres, mano. Eu tô com dois de vida, cara. Não tinha ninguém. Ah, mano. Caralho, esses caras estão estando todas as lives. Ó, wallhack pra nós. Boa. Galera, eu peguei o Ryan Hart. Eu preciso ir de gente que mate. Ah, mano. Não, pera aí. Eu vou trocar, então. Eu vou de... Pô, pede p**a que eu tô a sair aí, mano. Puta, o que que o time tá precisando, velho? Ó, tem uma Widow ali em cima, hein. Tem que matar o Widow, matar o Baixa. Caralho, esse cara é chato, mano. Um Widow ali em cima, DJ, tá vendo? Eu tô vendo, meu? Eu tô de Ray Hart, cara. O que eu faço? Eu sei, eu tô te avisando, pô. Aí, fudeu. Olha, tomando tiro. Cara, eu vou tentar empurrar a carga. Aí, se o Totó também é o filho da p**a. O jeito que tá, não, é uma boa a Tracer aí, mano. Pera aí. Matei ela, matei. O Baixa, eu mato a Tracer com um tiro. Mas então, eu preciso chegar nas costas da p**a do Baixa, esse que tá sendo f**a. Deixa eu ver se eu consigo. Fala no aspas aí, mano. Fala no aspas aí, p**a, eu tô a sair. Na voz. Ah, cara, bugou. Como é que fala? Eu não sei falar nessa p**a. É aspas, é só apertar aspas, lado esquerdo do 1 ali. Vem que tá curando. Tô chegando, tô chegando. Caralho, para, tá chatinho, hein. Tá. Ah, mano. Vai me sentar de novo. Matei o Weedle. Ó, a cara tá me f**ando aqui, alguém mata ela aí. Ah, mano. Eu tô aqui com esse Ryan Hart olhando pra cara dele e olhando pra minha. Eita. Ih, ralho, caralho. Quem que pode ajudar nisso aqui, mano? Tem Junkrat no time? Eu. Estério tá Junkrat. Pô, Estério, agora eu volto pro Weedle. Decide, filha da p**a. Porra, tamo f**ido, hein. Toma. Ô, 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 totó, sai aí, caralho. A gente tá com o time aqui feito, mano. Que isso, mano. Ah, mano. Foi no jogo, hein. Alguém viu se foi no auge do jogo essa p**a, hein. Caralho, eu refleti o tiro da para e... Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, pra frente lá, partiu. Esse retardado de Zarya não tá matando ninguém, não tá fazendo nada. Então, eu lá... A Breezer não colocou o bagulho pra quicar, mano. Tinha que lá pra quicar os caras. Ah, não matei, velho. Não matei, velho. Ah, puta que pariu. O bastão deles tá me comendo. Eu não tô conseguindo fazer nada com o Ryan Hart. Eu também tô conseguindo fazer nada, velho. Nossa, eu não sabia que dava pra subir nessa nave aqui em cima. Ah, mano. Meu Deus do céu. Esse bastão. Onde é que tá ele, mano? Preciso de cura. Tô chegando. Já era, já era, já era o Ryan Hart. Vamos lá. Ih, o Toto, esse filho da puta. Ó, raio-x pra nós aí. Pior que o porcão é justamente counter de baixo, mano. Ah, morri. Não dá pra segurar a mãe. Boa, boa, Igor. Boa, Igor, caralho. Boa, time. Boa, time. É agora. Vamos pro resto da porra. Vamos lá. Fala muito miada. A fala não, a Widowmaker. Ah, cara. O Ryan Hart dele é o ulti. Calma, calma. Ah, me desmagou. Os ofensos da piroca. Ele me matou. Estupro, estupro, estupro. Vai, 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 vai. Vai, mano. Comba ulti agora. Comba ulti agora quem tem. Ah, o baixo. O baixo na esquerda aí, no cantinho. Ah, só o Toto ali de ulti. Ele nem usa ulti, mano. É agora, é agora, hein. Vai, time. Vai, time. Esse push, time. Esse push, time. Tem que segurar. Meu escudo tá acabando, galera. Ele vai estourar. Bate, mate. Bora, 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 bora. Quem não matou, mano? Boa, bora, bora. Boa, caralho. Boa, porrogação. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Cadê, cadê? Eu preciso de cura, galera. Eu preciso de cura. Tô chegando, cheguei. Olha ali, olha ali, olha ali, a direita. Foi, foi, foi. Foi, boa, boa. Olha o Hans na salinha ali, ó. Mais triste de todas, mano. Galera, bom pra pegar o Reinhardt é o Macri, hein. Batei, matei, matei. Foi, foi o baixo. Vai, vai, vai. Atrás, atrás. Morreu, morreu, morreu. Morreu de trás. Vai, vai, empurra, empurra. Empurra, 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 empurra lá na treta, empurra. Ah, tá ligado, né? Fala que eu não gosto de estar aí. Meia que sai de você, não. Bata ele aí. Vamos lá e raja atrás. Vamos lá e raja atrás. Puta, vem em mim, filha da puta. Sai, 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 sai. Eu tô empurrando essa meia daqui, foda-se, hein. Raio-x, raio-x pra nós. Eu tô sozinho, galera. Eu tô sozinho, tô sozinho. Não deu. Vai, vai que eu tenho loot. Eu tô meio do centro peso da piroca. Tenta segurar aí. Mano, eu tô tomando com o Dill, tá, agora. Boa, Totó, arrombado. Vai, tá todo mundo junto lá, mano. Vai, 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 vai. Ah, morri. Totó não faz uma calma esse, filha da puta. Moleque, o Batman é... Caralho, cadê a filha da puta da Zarya desgraçada que não dá o... Não faz porra nenhuma, mano. Eu tô telando esse Totó, ele não faz porra nenhuma, mano. Tá que pariu o nome de cachorro do caralho. Caralho, mano. É meu cu, é meu cu. Mate, meu last punch, time. O cara não conseguiu acertar um choque, Cazare. Que filha da puta, mano. É o POP! Esse combo aí é filha da puta. Galera, tô doido. Tá, não rima, agora já era. É, agora é o último punch. Agora, fudeu. Tentei. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Eu tô com a minha ult, pelo menos. Ai, ai. É muita gente, eu não consigo fazer nada, velho. É, minha ult vai demorar pra subir ainda. Eu consegui encostar na carga. Eu consegui encostar na carga pra dar aquele tempinho extra. Eu tô correndo pra tentar chegar lá. Não vai dar tempo, não. Encostei, não, não encostei, filha da puta! Ai, não creio, mano. Mal, jogada da partida, hein. Tô sentindo meu cu indo pro buraco, pro buraco. Ainda bem que a gente perdeu. Esse vídeo não vai pro ar. Fudeu, viado. Caralho. Filha da puta, roubou minha jogada da partida. Isso tá de brincadeira, mano. Obrigado, isso daí. Obrigado que isso me fudeu, né, Pati? Ah, me fudi não, na verdade. Porque o Igor, não, o Igor, ele posta qualquer coisa. Eu vi um vídeo dela que ele postou 0 barra 10, mas ele postou. Ah, ele postou um vídeo? Não, porra. Só do lobby. Só do lobby a gente engana a mãe do Drizzy. Eu vou votar no David Jones. Vota no David pro Igor não ganhar destaque e não colocar esse vídeo aí no ar. É, foda. Tá vendo esse canal no vídeo do Igor, dá dislike aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.